O lançamento e o Felipe faz o corte, acabou rebatando o mal e o chute vai embora pela linha de fundo. O Igor partiu, bateu no gol e bateu por cima. Partiu o Jadson, passou pela barreira, passou pelo gol, foi embora, tiro de meta. Vai o Emerson para a cobrança, agora sim vai o Emerson para cobrar o escanteio. O Edu Dracena está lá na entrada da pequena área, bola veio em cima dele, o rebote para o Jadson pode bater de primeira. Ela ia longe, mas o Corinthians ainda mantém, que bolão do Edu, olha o gol do Corinthians, tentou o cruzamento, o Endel não bateu no gol. Jadson. Conseguiu fazer a bola chegar no Fagner, o chute do Renato Augusto. Bola do Renato, toque de cabeça do Edu Dracena e a bola foi para fora. Boa bola do Emerson, olhou para a área e agora rolou para o Jadson, bateu para o gol e ela não vai em direção ao gol. O Renato Augusto abriu, o Emerson foi lá para dentro, o Renato Augusto trabalhou, rolou para o Emerson se bater de primeira, pode fazer. Gol, o Emerson, gol do Corinthians. Movimentação, paciência no toque de bola e movimentação. Às vezes a gente fica vendo o time tocar a bola de um lado para o outro, mas não acontece nada. Só acontece quando alguém se mexe, quando os jogadores variam as suas posições dentro do campo. O Renato foi lá para a esquerda, trouxe por dentro, fez que ia jogar lá na direita e já tinha sacado a movimentação do Emerson e jogou a bola doce. Olha aí o Corinthians chegando de novo, o Guerreiro bateu, ela desviou, desviou e foi para o gol! Guerreiro, gol do Corinthians! A jogada é até bem tramada, mas o Guerreiro deu também a sua dose de sorte no chute, mas a jogada foi muito bem tramada, porque o Emerson rola para o Guerreiro, olha como o Guerreiro chega com o Wendel, o passe do Wendel é bom, é devolução consciente para o Guerreiro. No chute a bola desvia no Marlon. Não é no Marlon, não, é no Oliveira. Coitado do Oliveira. A bola de Marlon tinha saído no combate, ela desviou no Oliveira e vai para o fundo do gol. Olha que boa jogada do Wendel, o chute do Guerreiro e o segundo gol do Corinthians, Guerreiro, camisa 9, mais um do camisa 9, o terceiro, num contra-ataque que pode ser um pouco mais trabalhado. Já um ataque do time do Capivariano, boa bola do Vinícius, cruzamento, olha o gol do Cleiton Domingues! Gol do Capivariano! Gol do Capivariano! Rodolfo e toca a bola para o fundo do gol do Vinícius para o Rodolfo, olha, pegou com a sola da chuteira. Já tem amarelo, perdeu para o Fagner, Danilo, para o Jadson. Jadson rolou, boa bola para o Guerreiro, vai fazer o terceiro! Gol do Guerreiro! Gol do Corinthians! E cheio de tapinha de comemoração para o Danilo, que meteu a bola para o Jadson. E o Jadson merecia também os tapinhas de comemoração, que ele deu uma bola espetacular na frente para chegar e bater. Boa bola para o Wagner, recebeu na meia-direita, trouxe por dentro, pode abrir espaço para bater para o gol! Chutou bem o Wagner! Ficou com um a menos, o goleiro foi expulso no primeiro tempo. Cobrança de falta, olha a chance do gol! Gol!